Ah, é, para quê que ela veio quando ela se soltou, né? Aí tem um cavalo malhado aqui, não sei como confundiram, confundiram ela e um cavalo malhado, mas ok, colocaram ela aqui dentro, agora ela quer ir ali, né, safada, para pegar ela que foi uma luta, né, porque para chamar essa égua é um sacrifício, ela se finge sonsa, olha esse cabelo, cabelo enorme, esses dias eu penteei, mas ela vive saindo, se regaça toda e, ai, tem que pentear de novo, o rabo dela também está enorme, e ó, estou descalça. Eu nunca começo com o olá, né, então eu vou falar o olá, pera. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui andando na minha erva de voos, a vergonha é capirota de estar falando e alguém ouvindo, mas ok, vamos fingir que eu não falei aquela palavra que não pode falar, porque aqui é family friend. Friend, eu não gostei de falar friend, tem que ter um povo lá em cima do morro, correndo, e eu aqui gravando, ela não passa daqui, essa fira, ela chega nesse ponto aqui, é sempre assim, ela para e volta, e eu estou sem varinha, se ela me derrubar é a culpa de vocês, porque eu estou gravando para vocês. Cara, o que você vê de errado aqui, que você nunca passa aqui, hein? Mas agora para voltar, tu vai correndo, né? Não, não vai mais, agora para voltar, eu sei que você não quer ir, bora, volta. Calma, calma. Ela parece aqueles cavalos de corrida que você fica segurando, 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 quando ele solta ele, bravo. Então, ela é assim, ela é uma erva muito doidona, né, nega? Vem cá, aqui tem muita brita. Eu falei que tinha muita brita. Olha o Tobi. Tobi! Ui, nenenzão! Ah, vocês viram o número do meu pai, né? Agora liguem para ele e falam que vocês me amam. Porque eu não vou dar meu número, mas vocês podem ligar para ele. E pedir uma lavagem de carro, porque ele vai... Bora, meu filho. Bora. E pedir uma presente para ela. E agora fiquei com o vergo aí, né? Super bom, também, né? Vergo aí. Vergo aí. Vergo aí. Dona senhorinha, ok né? Bora! Bora, eu tô chegando em casa. Bora Safira! Bora Safira! Meu Deus do céu, não faz isso na frente de ninguém, porque não tem ninguém aqui. Ela que só for falar brotou um homem da puta que periu. Bora! Ainda tem que arrancar uma varinha pra poder arrancar, não retirar, recrutar. Não tem nada pra fazer nesse vídeo, é só porque pediram, tá? Então se não tiver nada fazendo sentido é porque eu só tô redondo minha erva pela cidadezinha aqui, né? Que o povo chama de cidade, mas eu falo que é só arrancar um pedacinho de São Paulo, sabe? E colocaram aqui no fim do mundo. É, você não tem medo de abrir no negócio da sua mãe? Na filha não, né? Sua mãe. É, ela tem, né? Já que ela tem. Isso é chato com a perna, né? Você babou no meu pé, foi isso mesmo. Isso foi chato. Não, não, não. É, eu tô no primeiro dia aqui, porque ela não veio, porque ela não tinha vontade de andar, ela via aqui. Ela não tá com o dia que tem barola. Tô com vontade de voltar. Sabe onde eu vi um carro? Ali. Eu vi ali. Não. Não. Ela é mãozinha pra dar coisa também? Não. Não dá coisa não. Ela pode cortar pra trás dela e ela não dá coisa. Não. É. Não, mas ela não faz nada, não. É. É. Você dá banho? Você tem gosto? Ou é fácil ou não? Tá bom, pera aí, é pra mim. É. Não, mas eu também ando sem. Oi, eu não gosto de andar, não. Sem cabelo. Sem cabelo, né? Mas é a mesma coisa. Não, só suja, né? Suja muito. Eu saio com o choche todo sujo. Não, se machuca a boca. Ah, ok, entendi. Ótima, entendi. Ah, ok. Ela lê. Ainda mais que ela só prendra. Ah, mesmo. Tem que ser um ninhão. Não. Ah, isso. Eu já vi um menininho lá, ficava. Meu Deus, esse menino vai levar uma mordida. É. Você ficava lá passando a mão nela, né? Então você conhece ela já? Eu conheço, porque eu não reconheci. É, porque ela tá meio diferente, tá ficando velhinha também. Ela é filha da Malhada. Não, a Malhada é filha dela. A Estrela. A Malhada é filha dela. Estrela, né? Estrela. É, mano, eu já sabia que a gente tava. Mas, e aí, você gosta de BTS mesmo ou eu tava brincando? Não, eu sou de BTS. Você gosta? Nossa, mano. Se você já disse que você foi venoso e tato, você não vai ver nenhuma faça. Aham. Você é demônio falando pra mim. Eu não quero. Você quer do chão.